Começando mais um Fala GamerCast, eu sou o Giovanni Rezende, host do podcast Fala GamerCast e hoje eu vou jogar com vocês o jogo Gravel. Gravel que em inglês significa cascalho. É um jogo de rally bem divertido, eu comprei ele numa promoção na PSN, eu vou jogar no PS4 com vocês. Paguei, se eu não me engano, acho que foi uns 15, foi 12, 15 reais, faz um tempo eu comprei, agora que eu consegui finalizar outros jogos, vou jogar este jogo. Ele é bem divertido, ele lembra muito o SEGA Rally, quem jogou SEGA Rally vai ter uma boa lembrança do jogo. É um jogo bem divertido, com uma infinidade de carros, tem muito carro legal, pistas legais também, e o nível de dificuldade também é bem legal, o nível dos outros adversários, da inteligência artificial do console é bem divertido. Então vamos lá, vamos começar a jogar, ele é totalmente em português, isso é bem legal, a dublagem dele também é em português, e assim, é um jogo bem arcade, sem compromisso nenhum para você se divertir, é um jogo para você se divertir. Então vamos lá. Os gráficos desse jogo, eles não chegam a ser fotorrealistas, como o Gran Turismo Sport, Dirt, e outros jogos, é Forza Motorsport, ali no Rally, quer dizer, Forza Horizon, na modalidade Rally, mas ele é bem divertido, ele não faz muito feio não, até que ele consegue representar bem ali a qualidade gráfica. Ele também tem ajuste de condições climáticas, em horário, é bem interessante que o horário real do videogame, ele aparece ali no menu do jogo também, é bem interessante. Como eu disse, a jogabilidade dele não foca muito no realismo, é bem arcade mesmo, é bem para a diversão dos jogadores, e você vai se lembrar muito do SEGA Rally. Prometemos um espetáculo e sempre cumprimos com nossa palavra no Gravel Channel, uma excelente combinação em nossa fórmula favorita, motores extremos, lugares incríveis e pilotos ferozes, do que eu estou falando, Off-Road Masters. Então é isso aí, como vocês puderam ver, o jogo é totalmente em português, então vamos começar a jogar, e na minha opinião é um excelente jogo, quem quiser e puder jogar, jogue, não é caro, é bem barato, e você vai se divertir muito. Lembrando que já faz um tempo que eu não jogo, então eu vou vacilar muito. Nessa primeira parte do jogo, é mais um tutorial para você aprender os botões, acelerador, freio, mudança de câmera, e também dá para voltar no tempo. Se você errar ali uma curva, ou perder o rumo da pista, você consegue retroceder. Beleza. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Toda a adrenalina das nossas corridas e entusiasmo de um verdadeiro caldeirão Não consigo imaginar nada mais importante Sejam bem-vindos todos os fãs que estão nos assistindo Wolf Road Masters chega em Los Angeles para a próxima corrida E tem tudo para ser memorável Fiquem ligados, não vamos desapontá-los 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.